Até o fim do ano, os remédios similares, que assim como os genéricos têm a mesma fórmula dos medicamentos de marca, vão ter de passar por testes que comprovem a eficiência. A regra já avalia para os genéricos. O objetivo é aumentar as opções do consumidor, que poderá, com a mesma receita, escolher por um remédio de marca similar ou genérico. Você sabe o que são os medicamentos similares? Eu não sei, eu conheço o genérico, né? E não o similar. Medicamentos similares são remédios que contêm os mesmos princípios ativos, concentração e modo de uso dos chamados medicamentos de referência, que são os produtos originais, com fórmula patenteada. Ou seja, assim como os genéricos, eles são mais uma opção ao medicamento original. Mas ao contrário dos genéricos, que somente podem apresentar na embalagem o princípio ativo, Os similares têm um nome comercial. O similar é quando já pega a fórmula pronta e só questão de laboratório, né? Só muda o laboratório. A fórmula já foi descoberta através de referência. Hoje, esses medicamentos similares não precisam apresentar testes comprovando que desempenham a mesma função terapêutica e tem a mesma segurança do remédio tradicional. Mas isso deve mudar. Até o fim deste ano, os fabricantes terão que submeter os similares a testes de eficiência para obter registro de comercialização, como já ocorre com os genéricos. Sem essa comprovação, eles não poderão ser vendidos. Para obter o registro, junto à Anvisa, os fabricantes deverão apresentar ao órgão testes que comprovem a segurança, eficácia e qualidade dos remédios similares vendidos nas farmácias. As embalagens vão passar a ser identificadas com a sigla EQ, que significa medicamento equivalente. Esses medicamentos equivalentes passaram pelos mesmos testes que os genéricos passaram. Então, nós temos segurança em dizer que o mercado brasileiro tem medicamentos de referência e tem cópias genéricas ou equivalentes que passaram por testes rigorosos que garantem que eles realizem o mesmo efeito no organismo. Quando a medida entrar em vigor, o consumidor vai poder escolher entre o medicamento de referência, o genérico e o similar, com a mesma receita médica. Os preços dos medicamentos equivalentes ainda vão ser definidos, mas a expectativa é que, com mais opções no mercado, os preços dos remédios caiam. O que o Ministério da Saúde defende é que, quando existir um medicamento equivalente, ele também seja obrigado a ter um registro de preço 35% a menos do que o medicamento de marca. Agora, para o consumidor, esse preço poderá ser ainda menor, porque vai ter disputa, vai ter concorrência. Quanto mais opções o consumidor tiver, mais chance dele ter um medicamento mais barato. Por isso a importância do medicamento equivalente.